O Deus Deus, rodeado de glória, ex-adorado, vindito a tu hora, ajuste a tu instando, santo, santo, incansavelmente, santo, santo. E eu, o homem tão espalho, de ti, ricos lábios, de um bem tão grande, assim, de importante, rei, 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 rei. Então me toca com essas braças do altar, e me transforma, vem, me purifica. Então me toca com essas braças do altar, e me transforma, vem, me purifica. E o Senhor, vem, me transforma, vem, me transforma, vem, me transforma, vem, me transforma. Para o teu chamado, se me deixa o som, para eu ser um trago, brago agora. Então me toca com essas braças, e me transforma, vem, me purifica. Então me toca com essas braças do altar, e me transforma, vem, me purifica. E o Senhor, quem tem essa braças do altar, e me transforma, vem, me transforma, vem, me transforma. Como diz o Senhor Para o Teu chamado Que se lhe derrubou Para ser um lado Para o Teu amor Somente na Tua hora Somente na Tua hora Como diz o Senhor Que se lhe derrubou Para o Teu amor Como diz o Senhor Que se lhe derrubou 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 Amém. 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 Amém.